A Minha Casa Tem um IP amarelado pelas flores Quantos amores neste IP já não surgiu Tem uma fonte de água pura e cristalina Que vem da mina mais bonita que se viu Parece um sonho, mas é real Existe um paraíso e Deus me deu o rancho igual Bem na entrada quem chegar já logo sente Que o clima é quente mas tem água pra banhar Tem cachoeira e lago de água corrente Tem muitos peixes no corguinho pra pescar Eu não me queixo de morar aqui no mato Meu rancho é farto e dá de tudo o que eu plantar Tantas belezas Deus foi me dar de presente Sinceramente nem sei como aproveitar Parece um sonho, mas é real Existe um paraíso e Deus me deu o rancho igual Quem me visita sabe quem não é exagero No meu terreiro as plantas parecem falar De manhã cedo os passarinhos fazem festa O galo canta e o sol desperta devagar Tem uma área onde eu ajo a minha rede E fico às vezes com a viola a pontear Quando a noite desce vem a lua e o céu acende Iluminando cada palmo no lugar Parece um sonho, mas é real Existe um paraíso e Deus me deu o rancho igual